Vamos lá, mais uma entrevista aqui 10 a 1, né, você pode se inscrever no nosso youtube.com.br e o meu entrevistado de hoje, a gente começou junto. É, você que se tornou um dos maiores centravantes, os maiores índios do Palmeiras, do Guarani, e você que tem uma capacidade para ser treinador, aí os caras não te dão uma oportunidade, porque só lembram de você como jogador, tipo, pô, você é um cara que sabe culto, que entende de bola, sabe falar, você jogou bem em todos os clubes, você foi um craque em todos os clubes e é um baita treinador. Por que você acha que falta isso para você? É difícil de responder, né? Eu acho que tudo vem ao encontro a determinados relacionamentos, né? Acho que hoje em dia o que conta mesmo para você se tornar um treinador é justamente você ter bons relacionamentos, principalmente com empresários, né? Eu, na época de treinador, aparecia um monte de empresário propondo jogador e à medida que eu via que o jogador recusava, jogador muito abaixo do nível, eles iam sumindo, né? E isso com certeza atrapalhou na minha vida de treinador. Eu encerrei a minha carreira em 2003, em 2004 eu já me lutei para a Goiânia e lá já tive a primeira proposta do Vila Nova. E já comecei a minha carreira. Duas semanas depois eu já estava empregado no Vila Nova, o time há cinco anos não chegava à Copa do Brasil, nós fomos vice-campeões goianos e o time chegou à Copa do do Brasil, voltou a disputar com a Copa do Brasil, ganhou um dinheiro com isso, né? Dali para frente tinha que ter seguido, né? Seguido no sentido assim, à medida que aparecesse uma proposta tinha que ter ido e eu não ia, eu estava empregado e apareceram várias propostas e eu nem aceitava conversar porque eu estava empregado. Então essa sempre foi a minha maneira de ver as coisas e isso com certeza atrapalhou um pouco, sim. Eu acho que tem treinadores que tem uma moral tão elevada e que fizeram tão pouco como jogadores e também como treinadores que o que você fez no começo da sua carreira como treinador já poderia você ter tido uma oportunidade no Guarani, no Palmeiras, no São Paulo. Você está preparado de novo para buscar o seu espaço porque você é jovem ainda? Você está preparado para isso, Everton? Eu tenho certeza que sim. O futebol, ele tem mudado, realmente ele muda bastante, ele... Os esquemas táticos muda bastante quando você vê uma Champions League e depois vai ver o jogo do Palmeiras, por exemplo. O esquema tático, você vê que a seleção brasileira tomou de 7x1 porque taticamente foi muito mal escalada, é porque alguma coisa a gente aprendeu com isso e a gente tem que aprender com isso, né? Então, hoje em dia, treinamentos já não existem mais aqueles coletivos como nós fazíamos antigamente. Existe aqueles treinamentos rápidos, com muita disposição, de poucos minutos, mas intenso, né? De determinada forma, evoluiu o futebol. E logicamente você tem que estar antenado com tudo isso, né? É nisso que você está vendo aí, dos times brasileiros, naquilo que você está vendo em relação ao futebol europeu. Você vem estudando isso para que você possa colocar isso em prática quando você receber uma proposta? Com certeza, né? Isso aí não tem como você fugir disso. Você pega o Atalanta, que é considerado um time pequeno. Eu joguei e você vê que é um esquema tático, às vezes muito agressivo, mas que dentro do campeonato italiano deu resultado e na própria Champions League deu resultado. Quando tem um treinador que tem um esquema tático definido e é corajoso e coloca as coisas para o grupo e esse grupo aceita, a vantagem disso é muito grande. E quem tem trazido muito isso para cá são os estrangeiros, né? Os brasileiros têm dificuldade para impor isso porque talvez não consigam passar direito ou os jogadores não consigam entender aquilo que estão querendo. Quando chega um time como chegou o próprio Flamengo no ano passado, ao nível que chegou, demonstra que realmente esses treinadores têm uma certa razão. Olha, todo mundo fala que eu fui um dos caras mais injustiçados de não ir para a Copa de 90 e tenho certeza que eu, o Veloso e o João Paulo, nós deveríamos ter ido na Copa de 90. Agora, você não ir na Copa de 94 foi uma injustiça enorme com a sua carreira, não foi? Eu acho que sim, sabe por quê? Eu participei de todas as partidas da Zé. Todas? Eu fiz 53 gols aquele ano. 53? 53 gols aquele ano. Meu Deus do céu. O Parreira, o Brasil nunca tinha perdido um jogo nas eliminatórias e nós perdemos na altitude lá. E quando nós voltamos, nós chegamos no Brasil, a presença em cima dele era muito grande e ele tinha uma intenção muito forte de pedir demissão. E lá no quarto da Granja Comari, fui eu um dos que fui no quarto dele pedir para que ele não fizesse aquilo. Nossa, meu Deus do céu. Então, é muito estranho tudo isso, porque eu, era um sonho da minha vida, era um sonho de todo mundo aí no Mundial. E era merecedor, né? Eu cheguei a tirar a foto dos jogadores que estavam lá e todo mundo brincar, ó, quem tá aqui tá, quem não tá, não tá. E de repente a foto minha tá lá, como quem vai para o Mundial. Então isso pra mim foi realmente uma decepção muito grande, fiquei bastante chateado. Mas é aquilo, você tem que seguir a vida, eu segui a minha carreira e graças a Deus correu tudo bem. O motivo meu é que eu era gordo, é que eu era um cara que não era de grupo, aquela coisa toda, que eu só batia a falta. Você acha que tem algum motivo pra isso? Ou foi uma escolha só que o Parreira teve? Olha, não dá pra, não posso te dizer com certeza o porquê. Nós ficamos, todos os jogos das eliminatórias eu estava presente, tanto dentro como fora. Não sei te dizer o que que aconteceu, apenas lamento muito e fiquei bastante chateado, sim, de não ter ido. Você tem um agente, você acha que isso seria importante pra que você pudesse pular esse obstáculo? Não de pedir emprego, mas de você ter uma pessoa pra que eles mostram pra que esse cara... Vamos lá, eu sou seu agente. Ó, ô Guarani, eu tenho o Evair aqui, que tá aqui, papapá, papapá. O que você pensa disso? É, não, eu acho que hoje em dia é preciso sim ter empresário, mas eu não tenho. O meu maior cartão de visita foi os 20 anos de carreira que eu tive, os outros 6 anos que eu tive como treinador. Esse é meu cartão de visita. Eu gostaria muito de estar trabalhando, de estar treinando algum time, isso é algo assim, que na minha vida um dia vai acontecer e eu espero que isso aconteça, né? Mas eu acredito que sim, precisa ter um empresário, sim. Apenas eu não tive a oportunidade de ter a pessoa certa, talvez, ou de confiar numa pessoa. Verdade. Acaba sendo algo assim... Tem que ter uma confiança nisso, né? Tem que ter confiança, exatamente. Como você também não teve, eu também não tive essa oportunidade. Às vezes que tive empresário foi justamente só pra fazer meu contrato, pra ir lá discutir o salário, porque a proposta já tinha chego, amigo. E aí o empresário realmente tomou conta do mercado o tempo todo. E são poucos empresários que mandam no futebol hoje, você não tem ideia. É três ou quatro só que eles comandam quatro séries de campeonato, velho. É verdade. E eles comandam um pool de empresários abaixo deles. Isso. Isso. E pra todo lado. Isso. E quando você vai ver, ah, é fulano que colocou tal lá naquele time. Ah, colocou porque era aquele empresário. Ou não contrata aquele jogador porque aquele empresário não tem relacionamento com aquele time. Então isso a gente tem visto bastante. Pai, Vair, primeiro eu queria agradecer muito você. Parabéns pelos filhos, pela família, por todo o tempo que nós passamos juntos no Guarani, por tudo que você representa pro futebol brasileiro. O maior centroavante da história do Palmeiras, o segundo maior centroavante da história do Guarani. Primeiro o careca, depois é você. E tenho certeza absoluta, se você tiver uma oportunidade, uma sequência legal, você vai se tornar um grande treinador. Agradeço, Neto, as palavras. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E até mesmo de falar quais são as minhas intenções, né? É legal. Muito bom você poder expor aquilo que a gente sonha na vida, né? E é bacana isso. Agradeço a oportunidade. Sempre um prazer estar falando com vocês. Estamos sempre à disposição aqui, tá bom? Obrigado. Valeu, Vair. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.